Qualquer um dá conta, foi eu que te dei esse dinheiro pra você distribuir aqui em São Paulo. Foi os milhões de impostos que eu paguei que fez você devolver esse dinheiro pro povo. Então, vamos lá. Se ela, se existiu uma polêmica, foi da parte dela, foi muito claro. O que que eu quis dizer e repito. Uma pessoa que passou por mais problemas, essa pessoa é mais tarimbada pra governar. Então, se a pessoa foi estudar em Harvard, as mil maravilhas. Enquanto eu tava aqui pagando, estudando, trabalhando no calcente pra pagar, eu passei por mais problema que ela. Eu também vim de periferia. Eu também tive um pai que foi alcoólatra, mas a família ajudou ele e ele deixou o alcoolismo. O pai dela foi pra Harvard e o pai dela acabou morrendo. Igual eu imagino o que ela pode fazer com o povo de São Paulo. Aqui tá a verdade. Se não aguenta o tranco e quer ser vítima, não pode ser governante. Porque governar e ser vítima na mesma pessoa não tem como. Nós precisamos de governança, de gente humilde, simples, trabalhadora e que não fica contando papo. Então, não teve um único problema com ela. Agora sai... Ixi, esse era o corte do... Ele falou que... Caramba! Casos de família isso aqui. Puta, passou do ponto demais, né? Passou do ponto. O que vai falar do pai dos outros? É, cara. E aí... O que vai falar? Assim, é... Enfim, eu nem sei o que eu faço um vagabundo desse aí. Quer falar do pai, né? De pai, de mãe. Pô, vai... Enfim. Complicado, hein? Posso hoje ar a Tabata. Acho que é um... Uma ridícula, né? Uma sonsa. Mas, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Aí ela responde aqui, ó. Gente, eu tava trabalhando, parei agora pra olhar o celular e tá cheio de mensagem sobre esse ataque nojento do Pablo Marçal contra mim e meu pai. Ele insinuou numa entrevista que meu pai morreu por minha culpa. Eu deixei ele aqui doente e fui estudar nos Estados Unidos. É uma falta de caráter absurda. É perverso. É nojento mesmo. Esse é um assunto muito difícil. Mas eu vim aqui esclarecer pra nenhum cretino usar a história do meu pai contra mim novamente. Eu cresci numa família muito, muito humilde. E meu pai sempre foi a pessoa que mais acreditou em mim. Ele era um cara bom. Era um homem brilhante. Mas, infelizmente, era bipolar. Não foi diagnosticado. Não foi tratado. E ao longo da vida foi se tornando alcoólatra também. Quando eu era adolescente, ele começou a usar crack e as coisas pioraram muito. No fim, ele tava sofrendo demais. Na mesma semana que eu fui a set em Harvard, ele cometeu o suicídio. Foi o momento mais difícil da minha vida. Mas eu tava aqui quando ele morreu. Eu não tava fora. Então essa baixaria do Pablo Marçal sequer faz sentido. Eu era muito nova, sofri muito e cheguei a desistir de ir pros Estados Unidos. Eu fui. Mas nunca deixei de cuidar da minha família. Com 18 anos, eu tava num país estranho e estudava o dia inteiro. E trabalhava à noite com um babá pra mandar dinheiro pra minha mãe. O Pablo Marçal, com essa mesma idade, fazia parte de uma quadrilha de roubo de banco. Meu pai teve uma vida muito difícil. Mas foi e segue sendo o meu maior exemplo e meu maior incentivador. Eu segui em frente com a certeza de que ele me acompanha e tenho orgulho de tudo que nós fizemos pra eu chegar até aqui. Eu nunca fiz nada que envergonhasse a minha família. Será que o Pablo Marçal pode dizer a mesma coisa? O ataque dele não é por acaso. Ele tá descontrolado. Porque falou que eu não podia ser prefeita por ser mulher e achou que eu ia ficar calada. Eu respondi listando os crimes dele e ele baixou o nível ainda mais. Porque não tem resposta e não sabe lidar com a verdade. Eu já comprei briga com muita gente poderosa. Rebati muita mentira. Blá, 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 blá. É, assim, cara. Que baixo nível. Que baixo nível, hein? Na corrida de São Paulo. Baixo nível. É, pois é, cara. É que o Pablo Marçal, ele sempre tem que... O discurso dele é sempre até um negócio meio pessoal, né? Que ele fala das pessoas. É só vocês verem quando ele veio aqui, né? A gente perguntou de previdência pra ele. E ele disse que eu e o Arthur estávamos colaborando. A gente, né? Que paga imposto pra caramba. A gente estava colaborando pra previdência. Isso é uma merda. Porque a gente não tinha filho. E a gente precisava ter três ou quatro filhos. Não, ele criticou isso do Senna. Exatamente. Aí ele falou isso do Ayrton Senna. Aí ele vai falar da Tabata. Cara, fala que a Tabata não votou no projeto do Kim que aumenta a pena pra roubo e furto. Que ela se eximiu lá da saidinha. É, que ela tem o discurso. Não, veja bem. Por que que não fala disso? Não, aí vai falar do pai da menina que morreu. Não dá, né? Sempre tenta levar pra esse lado pessoal meio casos de família. É a linha dele. Eu acho uma pena. Assim, a Tabata, cara, tem um monte de coisa que você pode atacar ela. Sem falar do pai, da mãe. Vai pro inferno. Se um cara desse fala uma coisa disso aí, eu meto a mão na cara dele. Essa que é a verdade. Vamos falar se é verdade. Quem tá na arena política é a pessoa. Não é o pai ou a mãe dela. Não tenho dúvida que a mãe ainda tá... Acho que a mãe dela ainda é viva, né? Não escolheu estar na arena política, né? Então, justamente por isso, você não fala dela. Agora, quem tá na arena política, quem tá se expondo, aí sabe que pode vir qualquer tipo de ataque, né? E aí, só pra terminar... Ah, senhor Renato Batista... Não, põe um que eu te mandei aí. Esse daí eu não sei muito o que dizer sobre isso. É porque é pra iniciar a estragação de almoço agora, entendeu? Que é o... Na tela. Vai na tela. Ó, tá aí. Fala aí. Veículo que carregava material radioativo é furtado em São Paulo. Comissão Nacional de Energia Nuclear divulgou nota alertando a população a manter distância e contatar autoridades caso encontre material. É, cara. Beleza. É Rússia. Daqui o negócio aqui é pura zoeira. Tem muito o que dizer, né? Foi furtado, material radioativo... Espero que o bandido beba esse material radioativo aí. É isso que eu espero que aconteça.